Deixa eu ver. E aí, Lu, você já escolheu a sua? Olha aqui. Nossa, é muito linda, né? Ai, linda demais. Deixa eu ver. Nossa, mostra essa aí. Olha isso, gente. Ela dá pra usar de sandália. Essa também vai ser lançamento de amanhã? É lançamento de amanhã. Olha a minha, Bela. Deixa eu ver. Não, essa é com a perfeita. Olha que maravilhosa. Gente, linda. Mostra ela na mão, Lu. Deixa eu pegar aí. Como que essa daí chama? Ó, a minha vai chamar Maju. Então, essa daqui é a Maju. E a da minha mãe vai chamar Anny. Ó, essa é a Maju. É a mesma cor no tom de rosê, né? Essa daqui, ela é... Como que chama? Metalizada. Metalizada, isso. E essa não, tá? Então, essa daqui é a Anny. Ela é só rasteira, tá vendo? E essa dá pra usar como rasteira e como sandália. Então, é a Maju e a Anny. Eu acho que pro seu casamento eu vou pegar a Maju. E o diferencial delas, gente, é esse acabamento todo em pedrinhas em volta, tá? Isso daqui deixa a peça super rica. Ó, de detalhes. Olha, olha o acabamento. Nossa, mas essa daqui tá perfeita. Não, essa daqui eu achei que é a cara da Lu. Nossa, tá linda. Não sei se é porque eu vejo você bastante com aquela birquinha quadrada, que é só de pôr o pé. Mas se for pra ela no casamento, tem que ser sandalinha, né? É, tem que ser sandalinha. Essa daí pra outra ocasião. É. Ah, é até chique, né? Mas acho que pra ocasião do casamento, a sandalinha vai ficar mais chique, né? Olha lá. É, gente. Então, amanhã, esperamos vocês às 10 no nosso live. Ó, a Maju e a Anny. Já marca aí, galera. É, então quem gostou dessa aqui... Essa daqui é a Maju e a Anny. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.